Alô, Gabriel! Alô, Samuel! Essa é do papai pra vocês! Quando te segurei pela primeira vez em meus braços Meu coração já bateu naquele compasso Meus olhos pareciam cachoeiras Eu fiz sua primeira mamadeira E de lá pra cá mudei demais Quando você falou papai Quando deu seu primeiro passo Eu tava lá Quando caiu o primeiro dentinho Eu tava lá A primeira vez na escolinha Eu fui te levar E a sua primeira festinha Eu fui buscar Uma hora você vai crescer E as etapas da vida Também vão mudar Mas eu vou tá lá Meus olhos pareciam cachoeiras Eu fiz sua primeira mamadeira E de lá pra cá E de lá pra cá mudei demais E a sua primeira festinha Eu fui buscar Quando deu seu primeiro passo Eu tava lá Quando caiu o primeiro dentinho Eu tava lá A primeira vez na escolinha Eu fui buscar Uma hora você vai crescer E as etapas da vida E as etapas da vida Também vão mudar E as etapas da vida 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 Obrigado.